Eu vou dar uma diquinha da Grazi Massafera para lábios ressecados e descascando. Então você vai precisar de uma escova de dente macia usada, seu batom e um hidratante labial da sua preferência e um papel absorvente. Você vai passar o hidratante um pouquinho só nos seus lábios. E você vai pegar sua escova e delicadamente você vai fazer movimentos circulares para tirar aquela pelinha solta. Você vai fazer isso até você ver que as pelinhas saíram. E depois você vai tirar com um papel absorvente, delicadamente para não ferir sua boca. E após isso você vai passar o batom da sua preferência. E você vai perceber que seus lábios vão ficar macios e bem hidratados. Obrigada! Deixe aí seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo! Tchau!